A maioria dos educadores que trabalham em creches e escolas para crianças são mulheres. Por que os homens não estão plenamente inseridos nessa área? Bom, essa pergunta pode ser respondida de diferentes maneiras, mas em todas elas a gente precisa retomar um pouquinho da história da feminização da docência. Primeiro, a docência em especial para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental foram vistas ao longo de décadas como uma profissão eminentemente feminina. E isso acarretou questões para a própria profissionalização da área, independente de que o profissional fosse homem ou mulher. Porque algumas ações foram vistas como ações de maternagem e isso deu um caráter improvisado para as ações, a concepção de que bastava ser uma boa mãe ou uma pessoa que gostasse de criança, que isso seria básico para o exercício daquela profissão. E como essas visões se adequam muito mais às mulheres, os homens de certa maneira já ficavam afastados dessa profissionalização. Outra questão é em um curso eminentemente feminino que tinha uma lógica da maternagem. O homem que tentava entrar neste curso já era considerado diferente e muitas vezes tratado de maneira preconceituosa. Isso vem mudando ao longo dos tempos. nos últimos anos, eu sou professora de componentes da área de educação infantil do curso de pedagogia e um dos componentes que eu ministro é o estágio supervisional. E a gente tem visto dentro do curso de pedagogia como um todo o aumento do número de homens estudando pedagogia, mas nós temos visto ainda a pouca inserção dos homens no mercado de trabalho, principalmente na educação infantil. Uma das questões são as questões da própria sociedade. A sociedade continua percebendo, se na área a gente mudou muito lentamente essa concepção de que tinha que ser uma boa mãe ou uma mulher que gostasse de criança para poder fazer o curso e para poder ser professora, a sociedade ainda continuou pensando dessa maneira. Então, ela não vê com bons olhos o homem como professor das séries iniciais, muito menos da educação infantil e tem uma outra visão preconceituosa também desse homem como um possível agressor para essa criança. Essa é uma percepção que ainda existe na sociedade. Então, para vocês terem uma ideia, os estudantes que vão para o estágio sofrem um pouco dessa resistência das creches, dos creches em receber esses estudantes. Tem mudado porque eles têm visto que é um componente obrigatório e que as instituições públicas, como públicas, não podem se negar a receber o estudante estagiário, mas ainda há alguns limites para o trabalho desse estagiário naquela instituição. Então, tem alguns espaços que eles ainda não acessam, ou alguns momentos que eles são meio que deixados de lado da rotina em função dessa concepção que a gente ainda tem, preconceituosa muitas vezes, em relação ao trabalho do homem na educação infantil.